Uma novidade aí de número de motores de chassi padrão Jeep Wrangler Gasolina Motor 2.0, tá? Duas empresas reprovaram esse carro Falando que o número de motor tava lixado Eu acho que, na verdade, pensaram que o motor era que nem do troller, né? A diesel, que geralmente é aqui embaixo Mas vamos lá, número de chassi Padrão na longarina, tá? Aqui o número de chassi Número de motor Pensaram que era ali, ó Aquela base lixada ali, ó A base tá ali lixada Deve ser alguma gravação da montadora Mas vamos lá, o que interessa O número de motor desse carro Fica na ponta do bloco Do lado Motorista Esse é o número de motor Tá bom? Então, Wrangler 2019 Padrão no motor Lado motorista Ponta do bloco Lado esquerdo Aqui Beleza Beleza E aí Tá bom E aí Obrigado.